Por que o sucesso da Jennifer Castro está incomodando tantos criadores de conteúdo? Esse é o tema do vídeo. Eu vou te mostrar um vídeo desse rapaz aqui, que eu comentei no vídeo dele. O nome do canal Nerd de Família, eu não conhecia o canal dele. Chegou pra mim o vídeo, eu assisti. E teve uma parte do vídeo que ele falou isso aqui. E começaram a gritar com ela que ela deveria ter trocado assento, que ela não tenha empatia com crianças. E ela mesmo disse que, na verdade, ela não ouviu direito o que estava acontecendo, por isso que ela não reagiu. E aí ela virou uma subcelebridade e quase que uma... Primeiro, o cara faz um vídeo e nem apura os fatos do que realmente aconteceu. A única vez que ela falou que ela não viu o que estava acontecendo, foi justamente numa publi. Ela falou isso justamente pra conectar com a publi, que foi a publi da Magazine Luiza, né? Que ela disse, ah, eu não estava nem percebendo o que aconteceu, porque eu estava escolhendo os itens aqui na Magazine Luiza. Então, nem apurou os fatos. Aí o cara está falando que ela disse que não percebeu o que tinha acontecido, por isso que ela não reagiu. Não foi isso. Opa, o já está quase fazendo olifansa a tal da Jennifer Castro já. Eu não duvidaria, tá? Eu não duvidaria se a próxima empreitada da Jennifer Castro seria um filme com o André Surak. Esse foi o trecho que eu achei irresponsável da parte dele falar. Preciso nem dizer o que ela está sendo chamada com essa frase, né? Aí ele fala depois, eu não duvidaria, tirando o time de campo, né? Eu achei irresponsável e comentei aqui, ó. O cara dizer que a Jennifer vai pousar nua. Criar olifans e gravar conteúdo com o André Surak sem nem conhecer a índole da pessoa é muito irresponsável da sua parte. Olha só, sem nem conhecer a índole da pessoa. Por exemplo, você é conservador e critica a André Surak pelo conteúdo que ela faz? Beleza, tá certíssimo. Tá coerente. Você é conservador, você não concorda. Você acha que ela está incentivando jovens... Adolescência não é adolescência nem para saber o conteúdo que ela faz, né? Mas está incentivando jovens a viverem a mesma vida que ela vive. Aí você critica isso. Beleza, top. Você já conhece a índole da pessoa. A pessoa já mostra o que ela faz. E aí você está criticando aquilo. Beleza, topzera das galáxias. Agora uma pessoa que você não conhece a índole, você já coloca no mesmo bolo ali, no mesmo balaio e compara a índole dessas pessoas, cara, eu acho totalmente responsável. E foi o que eu comentei, né? Aí já vem os defensores, né? Porque existe o gado de mulheres e existe o gado de influencers, gado de youtubers e tudo que eles falam, você tem que concordar com tudo porque senão você que vai ser lixado. Então, 21 respostas. No caso, tem algumas respostas minhas, né? Aqui alguém concordando, ele viajou demais. Aí vamos aos defensores, né? Se não entendeu a sátira, quem sou eu para explicar? Nossa, que intelectual, né? Eu não entendi, foi uma sátira. Ô, meu Deus, não entende de ironia. Totalmente desnecessário aqui. É o cara concordando com o meu comentário, no caso, né? Um minuto de silêncio para quem não entendeu a piada. Ah, sim, foi uma piada. Você viu como foi piada, né? Insinuação agora é uma piada, tá? Eu não conheço esse canal, tá? Mas provavelmente ele é um canal de direita. Então, para quem não sabe, eu também sou de direita. Se você puxar os meus vídeos aí falando de política, você vai entender muito bem o meu posicionamento. Então, você vai ver que eu também sou de direita. Mas eu não sou um cara de direita que é chato pra caramba. E muito pelo contrário, eu não sou um cara de direita bolsonarista. Porque, pra muita gente, ser de direita é ser bolsonarista. Eu nunca fui bolsonarista. Votei no Bolsonaro as duas vezes. Mas tô longe de ser bolsonarista. Bolsonarista é o gado do Bolsonaro que tudo que o Bolsonaro fizer de errado vai passar pano porque... Ah, é o Bolsonaro, é o rei da direita. E eu não acho o Bolsonaro o rei da direita. E nem sou de direita só depois que o Bolsonaro surgiu. Eu sempre fui de direita. Desde criança, quando eu já entendia de política. Eu já entendia que o PT não funcionava. Já entendia que o livre mercado é que funcionava. Já entendia que o conservadorismo... Lógico, ser de direita não significa ser conservador. Mas eu sou de direita e conservador, né? E tô aqui criticando um cara que provavelmente seja de direita por ter sido irresponsável na fala dele. Sim, foi irresponsável. E nem adianta vir... Ah, foi piada. Foi fazendo alusão a brasileiros. Sim, cara. A gente tá falando de uma pessoa individual. A gente não tá falando de uma classe, um coletivo de pessoas, não. A gente tá falando de uma pessoa individual que ninguém nem conhece ainda. E já colocar ela como... Ah, vai fazer conteúdo com o André Suraco. Vai criar aula em fãs, não sei o quê. Pra mim é totalmente irresponsável. E foi o que eu comentei. E muitas pessoas vieram defender aqui porque existem os gados da internet. Que são os gados de criadores de conteúdo. Que se você não concordar com 100% do que os seus ídolos estão falando... Você que é errado. Você que merece ser achincalhado. E eu só faço rir desse povo, caras. Porque as minhas convicções e o que eu penso sobre a minha forma de ver o mundo... Nunca vai mudar por causa de crítica de Zé Ninguém. E aí a pessoa... Ou você é um completo ignorante, ou você não sabe em que país vive. Aí os lacradores da direita, né? Existem os lacradores da esquerda e existem os lacradores da direita. Ou você é um completo ignorante, ou você não sabe em que país vive. Ele disse que não duvida que isso possa acontecer. Primeiro ele afirmou. Próximo passo é criar o Lifans. Próximo passo é gravar o vídeo da André Sourac. Eu não duvido que isso aconteça. Se parasse para analisar antes de militar, eu sou militante, né? A pessoa está com inveja porque o outro cresceu... De uma hora para a outra, em 24 horas, cresceu o que a pessoa nunca conseguiu crescer. Mas eu estou militando. Veria que isso foi uma referência ao fato de uma grande parte das mulheres que ficam famosas acabam criando perfis no Lifans. E se valendo dessa pseudo fama. Aí eu respondi. Seu comentário só merece minha risada mesmo. Eu que sou completo ignorante, né? O problema é que o sucesso, cara, incomoda as outras pessoas. E principalmente, criador de conteúdo. Quando vê uma pessoa que nunca criou conteúdo crescer de uma hora para a outra, eu sou criador de conteúdo também, cara. Eu sei o que é ralar todo dia, postar vídeo todo dia. E não vingar, não virar. Tanto nesse canal aqui, como outros canais que eu criei. Eu tenho um canal com 200 mil... Caiu, né? Não estava mais com 200 mil inscritos por causa de alguns problemas. Tem 196 mil inscritos agora. Que eu já tive muito problema com esse canal. Já ganhei muita grana com esse canal. E já sofro com esse canal até hoje. E tentar fazer ele virar novamente. Então, sei muito bem o que é criar conteúdo. E sofrer, ralar nesse mercado. E não vingar. Aí a menina vem do nada. Cai de paraquedas na vida dela. Uma exposição dessa que fez ela ganhar 2, agora, no momento atual, 2.4 milhões de seguidores. E isso aqui incomoda muita gente, sim. Porque quando você cria conteúdo, cara, você... É igual... Vou fazer alusão ao que aconteceu na viagem aí. O seu conteúdo é como se fosse o seu Arthur, o seu filho. Então, você acha que o seu conteúdo merece ser bem entregado pelo YouTube. Merece ser visto por muita gente. Porque é o seu conteúdo. Você gastou energia com aquilo e tal. Aí, de repente, aparece uma pessoa do nada. Que nunca criou conteúdo. Gera aquele ciuminho em muita gente, cara. Gera aquele ciuminho em muita gente. Eu não tenho problema com isso. Eu sei esperar a minha vez. Não tenho problema nenhum com isso aqui. E o que eu acho mais interessante é que as pessoas estão... Ah, ganhou 2.4 milhões de seguidores. Como é que pode? É um absurdo isso. Tá, vamos analisar números agora. Vamos analisar números. Eu vou pegar o canal do Nerd de Família. E vamos ver os números dele, tá? Isso aqui não é para expor ninguém. É só fazer uma comparação de números. Vamos lá. O canal do Nerd de Família tem 107 mil inscritos. E ele já gravou 902 vídeos, tá? Vamos pegar aqui no mais. E ver quanto que ele tem de visualização. Ó, no total... No total, todo o conteúdo que ele gerou. Desde 2022 até agora. Agora, ele teve aqui 16 milhões e 767 mil visualizações. Se você não sabe, cara, tudo parte disso aqui, ó. Tudo parte das visualizações. Então, ele teve 16 milhões de visualizações em dois anos, no caso de canal, né? E conseguiu 107 mil inscritos. Ele converteu de 16 milhões de visualizações, 107 mil inscritos. Fechou? Beleza. Esses são os números dele, tá? Vamos ver os números da Jennifer. Os números da Jennifer, eu vou pegar aqui só as publis que ela fez. Porque antes ela nem gravava conteúdo, né? Se você pegar só essa publi dela aqui, ó. Bateu 45,5 milhões de visualizações. Tá? Vamos somar as quatro publis. Esse aqui eu acho que nem é publi. Estamos falando de números, tá? 45,5 mais 14,7, que foi a outra publi. Mais 6,3, que foi a outra publi. Mais 3,9, que foi a última postagem dela. 70,4 milhões de visualizações. Dessas 70,4 milhões de visualizações, ela converteu 2 pontos... Isso eu tô mostrando só essas quatro postagens aqui. Se somar as outras postagens, deu menos, ó. 1,5 milhões. Pronto, fechou. Vamos fechar nos 70 milhões de visualizações. Pronto. Com 70 milhões de visualizações, ela converteu 2,4 milhões de seguidores. Você tá vendo aí que os números não são tão absurdos como você imagina? Ela poderia ter ganho muito mais seguidores do que ela ganhou. De 70,4 milhões de visualizações, 2,4 milhões de seguidores. O Nerd de Família, com 16 milhões, converteu 107 mil inscritos. Vamos pegar aqui o canal do Copinha agora. O Copinha, ele tá com... Vamos ver aqui, abrir o canal dele. O Copinha, ele tá com 857 mil inscritos, 697 vídeos, tá? 71 milhões de visualizações em... Caramba, desde 2018, né? 2018 pra agora, eu acho que 6 anos de canal. Ele fez 697 vídeos, com 71 milhões de visualizações no total. A Genfi, com 70 milhões, ela converteu 2,4 milhões de seguidores. E o Copinha, com 71 milhões, converteu 857 mil inscritos. Se você comparar os números, você vai ver que não é um absurdo. Nossa, que absurdo, né? Qual que é a diferença aqui? A diferença é a velocidade. A velocidade que o Copinha levou, que foi 6 anos pra ganhar 857 mil inscritos, com 71 milhões de visualizações. O Nerd de Família conseguiu, com 16 milhões, pegar 107 mil inscritos. E a Jennifer, com 70 milhões, pegar 2,4 milhões de seguidores. Você comparar os números não é tão absurdo assim. A diferença tá na conversão. A conversão dela foi maior do que eles. E a diferença tá no tempo que aconteceu isso aqui. O tempo dela foi em 24 horas, 48 horas, uma semana, pra chegar nisso tudo aqui. O deles vem anos de conteúdo, né? Só que é aquela história. O problema é que o dela conectou mais rápido com muita gente. O deles é o trabalho de formiguinha, que vai fazendo de dia após dia, até chegar no resultado esperado. O dela, como conectou com mais gente mais rápido, e o conteúdo dela foi entregue mais rápido, por conta da viralização e tal, ela conseguiu atingir esses números aqui, que não é tão absurdo para a quantidade de visualizações que ela conseguiu. É só analisar números e analisar os fatos, cara. Aí você vai ver nos comentários as pessoas dizerem Mas é um absurdo, meu Deus, como que pode? Ela, do nada, não criava conteúdo e explodiu desse jeito. O Brasil é uma piada, o Brasil isso, o Brasil aqui, aí vai jogar a culpa no Brasil, vai jogar a culpa nas estrelas. Simplesmente pelo fato que você não consegue aceitar o sucesso das outras pessoas. Por que o sucesso das pessoas incomodam tanto? Isso aconteceu com o Neymar. E sempre as pessoas vão procurar um erro, procurar uma desculpa para querer julgar o sucesso das outras pessoas, por causa do seu fracasso. Você fracassou na vida, você não conseguiu o sucesso que a pessoa tem, e você julga, vai procurar defeitos na pessoa para você não aceitar o sucesso que ela teve. O Neymar, né? Vou botar a foto do Neymar aqui. Neymar Júnior. Pronto. Está aqui o Neymar. Aí o Neymar teve sucesso na carreira, e toda vida que alguém tem sucesso vai ter os prós, vai ter os contras, vai ter os fãs, vai ter os reis. Sempre vai ser assim, né? Porque uns vão admirar demais, outros vão ter inveja. Aí o Neymar, qual é o problema? O Neymar é caicá, ele não merece a fama que ele tem, ele não merece. A pessoa nega até o fato que o cara realmente sabe jogar bola, realmente o cara carregou muitas vezes o Santos nas costas, o Brasil nas costas. jogou muito bem no Barcelona, jogou muito bem lá, não sei mais nem onde é que ele está, ao Rilau. Mas a pessoa nega que o cara joga bem, e vai focar em que ele é caicá, ele força muito, não sei o que, não sei o que. Vai procurar defeitos para julgar o sucesso do cara. Aí vamos aqui agora para o luva de pedreiro. Só que, por exemplo, aí você... Aí a pessoa nega os fatos, procura um defeito na pessoa para julgar o sucesso dela, mas esquece da história da pessoa. Aí não lembra que o cara era da periferia, pobre, que cresceu na vida através do futebol. Isso mudou a vida dele e foi o cara que venceu. Um brasileiro que era pobre conseguiu vencer. Isso conecta com muita gente que sonha em ser jogador de futebol e por isso tem o sucesso que ele tem. Aí vamos para o luva de pedreiro. Está aqui o luva de pedreiro. Ah, o luva de pedreiro não merece o sucesso que ele tem. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Não merece o sucesso que ele tem. É um cara que só tem uma palavra, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele está lá com mais de 27 milhões de seguidores, ou é 21 milhões, se eu não me engano. Por quê? Porque a história, as pessoas se conectam com a história da pessoa. Então se conectaram com a história dele. E para você que acha que você que é o merecedor, é o seu conteúdo que vale a pena. O seu conteúdo é o seu menino do avião, né? É ele que merece sentar na janela. O seu conteúdo é que vale a pena, é você que fala bem, é você que tem os macetes, é você que se garante, é você que merece ter a fama que essas pessoas têm, simplesmente pelo fato que elas conseguiram conectar com as pessoas mais rápidas e você não. Aí vamos para a outra aqui, o caneta azul, né? Aqui o caneta azul. Esse cara aqui, ó, só para você ter uma ideia, esse cara aqui foi que fez eu ver da forma como eu estou vendo aqui. Foi esse cara aqui. Ah, não canta bem, não merece a fama que tem, o cara só canta uma música, não sei o quê, não sei o quê. Só que ele conseguiu se conectar com as pessoas. Aí é onde está o problema. Ele conseguiu se conectar com as pessoas. Aí você, não é porque o Brasil não presta, o Brasil só gosta de dar fama para quem não merece. O Brasil, as pessoas se conectam com a história dele. Eu também, tinha essa crítica com o caneta azul, com o luva de pedreiro, com o Neymar, eu também fazia parte dessas pessoas que criticavam o sucesso deles. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Porque através desse cara aqui, do Manuel Gomes, eu passei a ver as coisas de outra forma. Quando? Quando ele deu a entrevista no Marçal Talks, tá? Vou pegar aqui, Marçal Talks. Marçal Talks, Manuel Gomes. Pronto. Até eu assistir esse vídeo aqui, o Manuel Gomes no Marçal Talks, eu tinha essa mesma perspectiva, eu tinha esse preconceito. Tanto com o Neymar, com o luva de pedreiro, com essas pessoas que cresciam, explodiam de uma hora para a outra, eu julgava não merecer a fama que eles têm, o sucesso que eles têm. Quando eu assisti essa entrevista aqui, eu disse, cara, eu preciso rever os meus conceitos. Por quê? Porque nessa entrevista aqui, ele contou a história dele. Na história dele, ele conta que ele era um cara que ele era muito humilhado na família, muito humilhado pelos amigos, porque o sonho dele era ser cantor, e as pessoas diziam que ele não cantava nada, que ele tinha que ser pedreiro, sei lá o quê, fazer outra coisa da vida, porque ele nunca ia realizar o sonho dele. Porque ele cantava muito ruim, a música dele não prestava, não sei o quê, não sei o quê. E depois que ele viralizou, que ele fez sucesso, as pessoas que criticavam ele, da família e amigos, queriam chamar ele para a festa, para ele cantar na festa deles. Que interessante, né? O cara não cantava nada quando não era ninguém, mas depois queriam que cantasse nas suas festas. A falta de coerência, né? Então, pela história dele, eu passei a pensar, cara, eu preciso rever os meus conceitos, e parar de julgar as pessoas que crescem como uma Jane Ficacho da vida, as pessoas que crescem como um lúvio de pedreiro na vida. Porque, às vezes, a história da pessoa fala mais do que qualquer outra coisa. E a forma que ela se conectou com as pessoas, simplesmente, eu não posso julgar por eu não conseguir me conectar da mesma forma que eles conseguiram se conectar. Então, é por isso que o sucesso das pessoas incomoda, porque a pessoa que está incomodada com o sucesso do outro, ela queria estar naquele lugar. Aí, fazendo alusão ao fato da janela, ela que queria sentar na janela, né? Ela que queria sentar na janela. Só que, às vezes, você não está merecendo aquela janela porque você não conseguiu se conectar com as pessoas da forma que as outras pessoas conseguiram se conectar. Ah, mas o Brasil é uma piada. Sinceramente, cara, se você acha que o sucesso dessas pessoas é só porque o Brasil é uma piada, eu acho que você precisa rever os seus conceitos. E essa briga de direita, esquerda e sei lá mais o quê, faz parte dessa piada que você vive. Então é isso, cara. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.